Vamos rezar juntos hoje? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, Salvador do mundo, ensina-me a ter humildade. Ensina-me a reconhecer as minhas misérias, as minhas dificuldades, a minha pequenez. Ajuda-me a desvencilhar daquilo que me escraviza. Não somente os vícios da carne ou coisas materiais, mas também dos sentimentos perigosos, dos ressentimentos, das decepções. Dá-me um coração livre, mas apegado a Ti, Senhor. Que a humildade me ajude a ter sabedoria e me ajude a me espelhar nos Teus ensinamentos. Fala ao meu coração, Jesus. Liberta-me, Jesus. Cura-me as feridas, Jesus. Pesa-me as faltas. Impulsiona-me ao arrependimento, à conversão. Fortalecei os meus passos na fé, Jesus. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. E na hora da morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, eu te louvo, te bendigo, te glorifico e te agradeço. E me entrego nesse momento a minha vida e a minha breve oração. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.